O luxo é teu O luxo é teu O luxo é teu Mais uma pedrada, marquinha o GFN Com meu mano, maestro, caçoe Rico do que o dinheiro não compra Milionário de sabedoria Correu pelo errado, vai chegar a conta Fica ligeiro que a vida ensina Tô na doutrina, tô protegido, tô envolvido Tô no corre de me levantar Mas se não tiver Deus do seu lado É mais difícil de poder alcançar Dinheiro é papel, não vai pra sepultura Cachão não tem cofre, não tem gaveta Nada de valor nas coisas desse mundo Na caminhada única certeza Dinheiro é papel, não vai pra sepultura Caixão não tem cofre, não tem gaveta Nada de valor nas coisas desse mundo Na caminhada única certeza O luxo é ter Deus O resto é consequência Mantém a doutrina Com postura e eficiência O luxo é ter Deus O luxo é ter Deus O resto é consequência Mantenho a minha doutrina Com postura e eficiência Rico do que o dinheiro não compra Milionário de sabedoria Correu pelo errado, vai chegar a conta Fica ligeiro que a vida ensina Tô na doutrina Tô protegido, tô envolvido Dono corre de me levantar Mas se não tiver Deus do seu lado É mais difícil de poder alcançar Dinheiro é papel, não vai pra sepultura Cachão não tem cofre, não tem gaveta Nada de valor nas coisas desse mundo Na caminhada única certeza O luxo é ter Deus O resto é consequência Mantém a doutrina Com postura e eficiência O luxo é ter Deus O resto é consequência Mantenho a minha doutrina Com postura e eficiência O luxo é ter Deus 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 Puxa Deus